Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo um baú em formato de arca com a tampa arredondada em cima. É uma ideia bem legal, mais uma opção para você organizar suas coisas. Não é uma novidade, vocês já devem ter visto por aí, mas é uma maneira diferente de fazer. Então vamos acompanhar o vídeo aí para vocês verem passo a passo e eu achei que ficou bem legal a ideia. Então pessoal, vamos começar. Essa aqui é a parte da tampa do baú. Eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei até aqui, eu já deixei cortado para dar uma adiantada. Eu vou usar essa caixa e a vantagem dela é que ela já tem outra por dentro, ela vem assim. Claro, se você não conseguir uma caixa que já venha com outra por dentro, você tenta duas caixas de tamanho diferente que uma você vai dentro da outra. Se não conseguir, você pode fazer por partes e enfiar dentro. A outra vantagem é que ela já é mais alta, para o encaixe da tampa. Então o que eu fiz? Eu peguei duas caixas, consegui no supermercado, você consegue provavelmente em um supermercado perto da sua casa. E eu usei a parte de baixo inteira, não vou mexer nela. A outra caixa eu cortei a parte de cima, eu não cortei a parte de baixo. Então, eu marquei seis centímetros aqui, coloquei uma régua e risquei na caixa, só nessa parte, a parte de dentro não, só a parte de fora. Risquei com a régua e aqui eu fiz, na lateral, eu fiz com doze de altura. Então aqui eu botei uma régua, cortei reto com estilete, tirei essa parte, ó, reto. E nas laterais eu marquei doze e fiz esse molde aqui, ó, para ficar todos iguais. Aí eu marquei aqui a partir dos seis, ó, e risquei e cortei. Aí ela ficou inteira a tampa da segunda caixa, né? A tampa que vai encaixar certinho, né, de dentro. E elas são iguais, ó. Então essa vai ser a parte da tampa. Então o que eu vou fazer para reforçar essa tampa que ela ficou assim, ó. Eu cortei mais duas laterais da outra caixa que sobrou, um pouquinho, um centímetro menor. Que vai ser onde vai encaixar aqui, ó. E para as laterais aqui, eu cortei quatro pedaços, dois para cada lado. Então vocês viram que aqui vai ser um e aqui vai ser dois. Para reforçar bem essa parte aqui, ó. E depois, gente, eu vou colocar a parte de cima e vou reforçar por dentro. Mas com essas tiras, ó. Eu vou colocar assim em toda a volta esse papel aqui, que eu cortei em tiras, também da outra caixa que sobrou. Não é bom deixar ele muito vicudo aqui. Que é para o papel eu depois fazer uma boa curvatura. Então eu vou fazer essa parte, vou reforçar essa parte aqui. Então, gente, agora eu vou reforçar aqui, ó. Colocar mais duas tiras de cada lado. Então, pessoal, já ficou bem mais firme. E aí eu coloquei aqui em cima, vai ficar no formato da caixa. Agora, eu cortei o papel de cima, que ele vai dobrar aqui, ó. Para medir o papel, eu usei um metro e a medida aqui dele é 33 centímetros. Mas você mede assim por cima, ou com uma fita métrica, vai ser melhor. O meu deu 35 centímetros. Vocês viram que tem uma diferença, né? Então, agora eu vou fixar aí. E aí Então gente ficou bem firme porque o papel quando ele faz a curva ele cria resistência contrária né. Olha pessoal agora eu vou colocar essas tiras aqui para reforçar por dentro. Você coloca o quanto você achar necessário com bastante cola. Depois que secar isso aqui vai ficar muito firme, faz isso aqui para ela ficar bem flexível, passa a cola, deixa ela encostar bem aqui e ali, se puder entrar lá dentro. Olha gente agora eu vou colar aqui na lateral. Vocês viram que eu tirei a fita crepe que é para ele dobrar bem no encaixe e depois vai fechar ali a tampa né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado em todas as voltas. Então pessoal vou colar um papel aqui agora para dar um acabamento. já revestir todo ele por fora por dentro parece que não mas um simples papel desse aqui com cola aumenta bastante também a resistência além do acabamento é outra coisa não parece mais aquela caixa toda cheia de por dentro já revestir toda a volta só aqui que eu não vou revestir eu vou pintar depois toda essa parte aqui com spray mas eu acho que é isso aí a parte mais difícil é essa depois é colocar no lugar então pessoal ontem nós paramos nós paramos aqui eu falei ontem porque eu comecei um dia anterior aí eu pintei e deixei secar pra terminar e dar o acabamento depois então essa aqui era cada caixa que estava cheia de propagandas eu revesti ela com papel craft pra ficar mais apresentável mas não é necessário se você for forrar com tecido escuro ele vai cobrir tudo esta aqui é a de dentro pintei um salmão e esta aqui é a tampa eu pintei por dentro também por fora ela com spray é muito rápido de pintar mas também pode pintar com rolo com tinta não tem problema que ele aceita bem a pintura então eu vou começar eu vou começar decorando a tampa eu vou usar esses filetes aqui isso aqui gente é um vinil que se usava antigamente para revestir móveis ele é uma imitação de couro não sei se vocês conseguem ver direito eu vou dar esse acabamento aqui na parte de cima até embaixo eu vou usar essa cola que seca rápido essa aqui é a parte de trás então e aí Música Então pessoal, essa é mais uma parte da segunda caixa, aquela que nós falamos, eu deixei essa parte da tampa que eu vou usar atrás como dobradiça, vou marcar 4,5mm, ela não precisa ficar muito alta. Como eu sei que a tampa é o mesmo tamanho da caixa, então eu vou colar por fora, eu acho que ela vai ser uma boa opção. Música Vai fazer essa função aqui, agora eu vou revestir com o tecido, eu não vou usar costura, tá gente, somente a cola, eu deixei ele um pouco maior, calamento para dentro e para fora. Essa emenda é feita assim, você dobra o tecido, cola e depois vem com a outra parte que vai ser emendada, dobra também. Música 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 Aí a nossa caixa que a gente pintou por dentro com acabamento, pintei essa borda aqui também, que é a parte que vai ficar para fora. Música Música Olha só pessoal, que legal, a caixa não deixa a tampa cair para trás, encaixa perfeitamente. Vou colocar na base, eu acho que ele vai ficar legal, mas aí também, depende do gosto de cada um né, eu vou colocar com cola quente. Música Música Vou colocar aqui na parte de baixo e fazer as continuações aqui e já volto com vocês. Então pessoal, tá pronto o nosso baú, eu achei que ele ficou muito legal, esses acabamentos aqui como eu falei para vocês fizeram toda a diferença né, você pode usar ele com papel contact marrom, pode ser como eu falei em corinho ou uma corinha. Tem uma cartolina. Só para dar essa detalhe aqui para ficar bem legal. Eu não fiz as aberturas laterais porque eu queria ele bem vedado, tô colocando a alça que é para não ocupar espaço, então ficou assim. A lateral, a parte de trás, a outra lateral, a parte de dentro. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se puder compartilhar, eu fico agradecido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho